Vale Sorte Mega Especial a 10 reais Vale Sorte a 10 reais 14 prêmios menos de 1 real cada Mais barato e com mais prêmios Isso mesmo, este Vale Sorte Especial baixou pra 10 reais É o dezembro mais que especial Mais sorte pela metade do preço Por 10 reais tem Uma fan no primeiro, outra fan no segundo Mobi no terceiro, C4 Cactus no quarto e 10 motos fan no giro da sorte 14 prêmios por 10 reais Acabou, desculpa Tá fácil comprar, ajudar a vai e ganhar no Dezembro Mais Que Especial Não, 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 não